A Maria, olha só a situação de uma máquina dessa daqui, pelo amor de Deus, olha, e é porque é só duas pessoas dentro de casa e tá lotado desse jeito, se não fosse, deixa eu olhar logo aqui o bolso, olha, antes mesmo de eu olhar, eu já vi, rapaz, mas o que que custa, cara? Vira, pega, toda vez quando ele chegar, ele pega e tira essas corracinhas do bolso dele, ele sabe que ele pega e bota aqui no bolso, porque quando tira a roupa, não olha, mas não tem nada não, se esqueceu, tá esquecido, e pronto, acabou, não quer não é assim? Pô, então vai ser assim que vai ser, tantas e quantas vezes eu já peguei, já falei pra ele já, pra parar com isso, pra ter cuidado com essas coisas dele e ele não toma, é porque tá esperando por uma atitude minha, pô, já que é isso que ele quer, vai ser isso que ele vai ter. Que vergonha, meu Deus, já acabei de passar, como é que pode? Eu contando que eu tava com o dinheiro na carteira, quando é na hora de pagar a conta, tá só a carteira, agora eu caço na minha mente, onde foi que eu botei esse dinheiro que eu nunca não encontrei? Ô meu pai, que vergonha foi essa que eu passei agora, como é que pode uma coisa dessa? E pior que os meninos ficaram olhando pra mim, eu acho que eles pensavam que eu tava só bebendo e não tava com o dinheiro pra pagar, mas eu tava com a carteira. De que que adianta? Eu tá com a carteira e não tá com o dinheiro? E tá lá, e tá lá, se não fosse um colega meu pra ter pagado a conta, eu tinha me ferrado, como era que eu ia pagar essa conta? O menino não ia acreditar, mas eu vou ter que dar um jeito de arrumar esse dinheiro que ele tá lá me esperando. Ô meu pai, como é que pode uma coisa dessa? Nunca tinha acontecido isso comigo, aconteceu hoje. Sara? Oi, não. Sara, minha filha sabe me dizer, pelo menos, a minha filha não sabe me dar definição de cem reais, não. Tá na sua carteira, não? Tá não, Sara. Passei a maior vergonha ali na rua, tava um menino ali... Ah, meu amor, eu não posso fazer nada não, que lugar de dinheiro é na carteira, se você pega o dinheiro e bota ali em outro lugar, eu já não tenho culpa, né? Não tá na carteira não, eu lembro que eu tenho cem reais, mas era pra tá na carteira, eu não sei onde foi que eu botei. E o pior, que eu tava ali agora marrominho, na hora de pagar a conta, se não fosse um dos meninos pra ter pagado, eu não sei nem como era que eu tinha feito, mas só que eu deixei pra ele, claro que eu vim aqui em casa caçar o dinheiro e voltar a entregar pra ele. E o pior, os outros meninos até ficaram meio assim, acho que eles pensavam que eu tava querendo beber junto com eles e não tinha dinheiro pra pagar, só pode. Ah, meu amor, pois eu não posso fazer nada. Se você tivesse mais um pouco de cuidado com as suas coisas, né, isso não acontecia, não. É porque eu tô caçando na minha mente, aonde foi que eu botei esse dinheiro? Você tinha que ter pegado e botado na sua carteira, não é lá onde é lugar de ficar dinheiro? Agora pega e deixa em qualquer lugar por aí. Esqueceu, pronto, perdeu, já era. Aprender, tem que começar a fazer isso pra ver se ele aprende a ter mais cuidado com as coisas dele, que não custa nada quando ele chegar da rua, se ele tomou banho e vai trocar de roupa, pega e tira as coisas que tem no bolso, mas não tira. Aí, né, perdeu. Agora eu arrumei uma pra cima de mim, viu? Meu Deus do céu, como é que eu vou arrumar dinheiro agora pra me poder pagar os cem reais do menino? Eu vou ter que dar um jeito de arrumar, viu? A mãe, vou ter que ir lá na mãe, vou pelo menos pegar cem reais emprestado com a mãe, quanto for depois que eu pegar em dinheiro, eu pego e entrego pra ela. Ou então eu encontro esse dinheiro aqui por casa, porque em algum lugar tem que estar, viu? Todo lugar que poderia imaginar que ele poderia estar, eu já sei e não achei, viu? Até na gaveta das minhas cuecas eu já casei e não achei. Mas uma hora ele tem que aparecer. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nós temos aqui! Vamos lá! O que é isso?